Para o cara, não gosto de ver. Porque vou jogar as noites. Vou jogar com o Paco. Porque... Porque não vai jogar. O Paco é o Paco. A gente vai jogar. É Paco. Ah... Vai jogar. Aça? Aça... 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 Seu que o melhor que o melhor que o melhor que essa é. o 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